Música Ele é um furgão para a linha comercial, muito utilizado na área urbana para a distribuição de produtos, sendo um veículo muito versátil e robusto. É isso aí! Hoje, Fiorino Endurance 2022, nos mínimos detalhes! Música Iniciando aqui pela frente com a nossa Fiorino, já percebemos que esse carro aqui, pessoal, ele é muito querido pelos brasileiros. De fato, é um carro muito robusto e versátil para a distribuição de pequenas encomendas na área urbana, aonde ela não tem restrição de transitar pelo seu porte. E olha, arrasta peso e tem bastante volume de carga. De fato, o carro é muito versátil mesmo para essa área comercial. E com a câmera aproximada, já vamos ver detalhes aqui do modelo, que a sua frente, ela é toda nova, agora recebe esse grande para-choque herdado do Uno, pessoal, tá? Então, perceba que ele ficou bem mais robusto. E um detalhe curioso, pessoal, é esse arremate aqui no capô. Pelo seguinte, como ela utiliza, ela é derivada do Uno, aqui é o mesmo capô do Uno, com o mesmo farol. Só que o Uno, antes de sair de linha, ele ainda não havia recebido essa nova logo da Fiat. Antes, era logo redonda, que invadia o capô aqui, com o corte. Como agora, a Fiorino, ela herda a questão do Uno, e recebeu a nova grade da Fiat, eles colocaram esse arremate para deixar o capô reto, sem a cava da logo. Que foi um arremate, um detalhe, que deu um volume aqui para o modelo. De fato, foi uma correção aqui que fizeram, que harmonizou com o modelo. Na minha opinião, ficou bacana. Aqui o easter egg da lendária logo da Fiat, com as cores da Itália. Farol com máscara negra, com projeção única, a loja no mesmo. Esse carro aqui, é um carro para o trabalho. Ah, e detalhe pessoal, a Fiorino, vem em versão única, Endurance, e tem a variante para ambulância. E ela não tem nenhum opcional, para agregar ao modelo, na hora da compra. Nem mesmo a cor. Ela só vem na cor branca, assim mesmo. De entrada, dá para se dizer. É um carro robusto. Se você quiser colocar algum acessório, é depois da compra na concessionária. Beleza? Então vamos lá. E olha, mesmo assim, ela vem com farol auxiliar, pessoal. Beleza? E o para-choque todo, no natural mesmo. E aproveitando, já vamos ver aqui, o conjunto powertrain, da nossa Fiorino. É o motor da família Evo Fireflex, de 1,4 litros aspirado, com 86 cavalos e 12,2 kgfm com etanol, e 84 cavalos e 11,8 kgfm com a gasolina. O seu consumo com etanol na cidade, é de 8,1 km por litro, e na estrada, é de 8,4 km por litro. Já a gasolina, na cidade, faz 11,7 km por litro, e na estrada, 12,4 km por litro. Este motor já é bem conhecido na linha da Fiat, e contempla vários modelos. Só que para a linha 2022, aqui na Fiorino, recebeu um acerto de injeção diferente, com novos bicos injetores, para se adequar às emissões depoluentes. E o câmbio é sempre manual, de 5 velocidades à frente. Aqui, as suas rodas são de ferro mesmo, montadas com pneu Pirelli, pessoal, e as medidas dele, é 1,7570 Aro 14, beleza? Sempre na cor metálica, retrovisor sempre na cor natural, aqui, esse grande borrachão, sempre estará presente, com a gravura aqui, Fiorino, beleza? As medidas ficam na tela, de fato, é um carro robusto, para carregar carga aqui, aqui dentro do compartimento selado, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Bocal de abastecimento do lado esquerdo, a suspensão na frente, do tipo Mark Pearson, e na traseira, tem o triunfo dela. Deixa eu deitar aqui, Puxa, tá pelando aqui. Olha aí, é eixo de torção, pessoal, mas é com barra, pessoal, de fecho de mola. Com isso, pessoal, ela tem capacidade de carregar 650 quilos, e a litragem é um monstro, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui na traseira, vamos lá, recebe a gravura da Fiat, aqui embaixo, relevo, tô contra o sol aqui, mas acho que vai dar. Aí, endurance, do lado direito, porta-placas, com iluminação, aqui nós temos o puxador, ó, bem reforçado, ali em cima, a terceira luz, e as lanternas são bem grandes, na vertical, pessoal, em três parábolas, é grande essa lanterna, cara, deixa ela com boa visibilidade, com certeza. Abaixo, nós temos duas lanternas cegas, tá aí a nossa querida Fiorino. Agora, atrás aqui, pessoal, olha isso, deixa eu mostrar para vocês, olha o espaço disso. E aqui, tem um detalhe curioso, nessas travinhas amarelas, você destrava aqui, ó, e ela abre a tampa, a 180 graus, né, pessoal? Aqui ela está a 90 graus, e aqui, você, olha aí, abre a 180 graus. Isso aqui, é útil, pessoal. De repente, você vai, encostar de ré numa doca, para carregar mais fácil, né? Então, daqui, do patamar que você está da doca, você já joga lá para dentro, por as portas estarem a 180 graus, pessoal. Olha aí. E aqui dentro, olha a litragem. Em cima aqui, nós temos luz de cortesia, para clarear aqui à noite. E o volume aqui, é de 3.100 litros, pessoal, de capacidade. E ali em cima, deixa eu entrar aqui, ó, ainda tem uma capacidade de carga aqui, de 10 quilos, aqui, acima da cabine. Ela vem forrada aqui no preto, e aqui, forrada no plástico. Temos 4 ganchos, para fixação da carga, tá? E ela, é isso, é simples, e é para vida dura. 650 quilos, ou 3.100 litros, pessoal. E para fechar, não se preocupe com isso aqui. É só levar a porta mesmo, que ela já aceita o trave ali, automático, já travou lá, fechou aqui, beleza! Essa é a chave da nossa Fiorina Endurance, é do tipo canivete, com alarme, com travamento e destravamento à distância, e para acessar a lâmina, apertando aqui na logo, olha que legal. E o segredo, de lâmina reta, ok? Olha aqui, o seu painel, é derivado do UNO, né? Do MOBI, dá para se dizer. Aqui do lado esquerdo, tem o RPM analógico, a velocidade analógico por fora, e aqui ao centro, um computador de bordo monocromo, com informações. Aqui em digital, combustível no tanque, está bem sequinho mesmo, está zero de combustível. Aqui, líquido de afecimento, a temperatura, o dômetro principal, e para navegar lá, a gente utiliza aqui, o botão TRIP, aqui na haste do limpador de para-brisa, que por sua vez, tem aqui a regulagem intermitente, beleza? Então vamos lá, dando um toque aqui, pessoal, ó, eu tenho ali, o TRIP A, né, principal, olha aqui, eu tenho, a média de consumo, eu tenho, quilômetros por hora, tempo de viagem, o TRIP, né, voltando a parcial, ok? Então é isso, um computador de bordo minimalista, que vai te atender, com informações primárias aí. Aqui a haste do farol, com relampejo e seta, bem tradicional, volante, ele é com assistência hidráulica, pessoal, não é elétrica, ele não tem revestimento, é todo no natural mesmo, ok? Aqui na porta, nós temos acabamento todinho no plástico rígido, é um carro para o trabalho, assim que tem que ser, bruto mesmo, os vidros elétricos, aqui porta-objetos, aqui um outro porta-objetos, que até a Fiat diz, que é para você colocar a máquina de cartão aqui, para cada nicho, ter a sua função aqui. Então ali você coloca a maquininha de cartão, para receber dos seus clientes. Retrovisor com regulagem manual, pessoal, tá bom? Ok? Vamos lá, aqui nós temos um pequeno nicho, para guardar alguma coisa, abertura do cofre do motor, na haste amarela, beleza? Olha aí, fluxo de ar redondo, com acabamento preto, tudinho aqui, é no plástico rígido, pessoal, tá? Ó, nós temos aqui a parte do menu, aonde eu entro aqui, ó, menu de velocidade, limitador de velocidade, eu consigo limitar aqui, e resetar algumas funções aqui, e navega no menu aqui também, pessoal, tá? Ok, acerta relógio, hora, é por aqui. Aqui, chave alerta, controle de tração, e estabilidade, que agora tem, ok? E aqui farol auxiliar, beleza? Nós temos duplo airbag, aqui um nicho, tá? Porta-luvas, do tipo pequeno, de médio para pequeno, e ainda com iluminação, tudo no preto, tá, pessoal? Acabamento visual, uau, black mesmo, que isso é bom. O som tem predisposição aqui, então, ou você opta pelo som de um din, ou dois dins, né? Dá para pôr aqui uma mídia, se você quiser, com tela, aqui fica reservado um nicho, né? Por enquanto, ar-condicionado em uma zona tradicional, todo manual, simples mesmo. E você aciona o compressor, e desliga por aqui. Lado esquerdo, é, refrigerar, e aquecer, e aqui a direção do fluxo, e aqui o modo recircular. Aqui mais um nicho, tomada auxiliar 12 volts, mais um nicho, eles capricharam aqui, em porta-objetos. Câmbio manual, que você já conhece, de cinco velocidades a frente, com a ré, abaixo da quinta, com a opção que você, aperta aqui, para engatar a ré. Frem de mão do tipo tradicional, beleza! Tudo no preto, coluna para cima, tudo no preto, parasol, tudo no preto. Não temos, é, espelho. A forração aqui também, ó, de boa qualidade, viu pessoal? Aqui, parasol para o motorista, com, é, opção de porta documentos. E o paflon aqui central, bem tradicional mesmo, bem simples, ok? Os bancos, vamos ver aqui, o banco eu achei bacana, cara, olha o tecido, que tecido forte, para aguentar a lida mesmo, tá? Para aguentar a lida, beleza? Tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos ver o espaço aqui atrás, ó, tem um pequeno espaço aqui, o estepe, fica atrás do banco do carona, é a mesma roda do carro, mesma medida, de ferro, e não temos escutilha, é tudo selado mesmo, sem vidro, tá? É isso. Aí pessoal, chegamos ao final com a avaliação aqui, com a nossa Fiori no furgão, 2022, e o carro, tá no páreo, aguenta a vida dura, um carro versátil, para você, para a tua empresa, você no ramo de hortifruti, grangeiro, precisa transitar, carregar carga, 650 quilos, de capacidade, de arrasto, e olha, 3.100 litros, de volume aqui dentro do seu furgão, um carro muito versátil, se você não conhece a Fiorino de perto, visite uma consenária Fiat, esse carro aqui pode te surpreender, e atender muito bem, no ramo do teu negócio, tá bom? E até o próximo vídeo, aqui no canal, Altecnição, valeu? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma